Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido, mas rola a paixão Adoro esse perigo, mexe demais comigo Mas não te tenho em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso indefinido ou nada mais Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira juntos E vai saber se um dia seremos nós Vem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estou no sol Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira Por um minuto vou pra vida inteira E vai saber se um dia seremos nós Nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estou no sol Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou enrola A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Por um minuto ou pra vida inteira O que eu mais quero é que você me queira Eu me queira Eu me queira Que você Legenda Adriana Zanotto